Meia hora só é, o meu tá 11 e meia aqui Não, meia hora, não pode reiniciar no automático, no Castelo Se eu vou iniciar eu bater Tem que ser, eu te reiniciar Você é o de trás ou da frente, Castelo? Ou de cima, ele, ele é o de cima Atrás, boi, atrás, boi Atrás, boi Tá atrás de vocês, ele Qual deus, de baixo? É o de cima, boi, atrás Boa Boa Acertou legal Pode passar aí Passar aí, pode passar aí, né? Ah? Você é foda mesmo Então por isso você tá doido atrás de três de tudo Ah, pô É um vacilão Caveirão, passando dentro da cidade de Eletro Aí, vagabondagem Dá uma lua aí pro Caveirão Caramba, depois eu vou pegar o helicóptero e vou ver onde é que tá o fim desse mapa aqui, velho Enfim, ele vai ficar só um duplinho Enfim Mas dá a impressão que você tá no infinitamente, mas na verdade você não vai tá andando nada Não, então ele ia bater, mano Não, entendeu A impressão que você tá voando pra mais longe, só que na verdade você tá indo e voltando um pouquinho atrás, entendeu? Como se você estivesse indo muito longe Dá um show em Eletro Senhoras e senhores da cidade de Eletro Põe a mão no chão Senhoras e senhores da cidade de Shelly Ah, é uma borradinha Nossa É, daqui a pouco vai aparecer o helicóptero, as esquinas Um Blackboard Opa, perseguição Tá vendo que ele entrou sozinho O que tá antes fui aqui? Refuge? Filho 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 Vovo errar aí se falar que nessa casinha tem o loot aí, olha Ali na frente aí Aqui ó, essa pragem ele tá aqui ó Que outro é Nossa, aqui é h1 Quem é você, tem alguém de vocês? Nossa, passou o cara de H1 aqui no litoral agora. Tá em cima da montanha de Prigorod. O que eu vou atrás? Os caras tão todos juntos. Vem pra cá, gente. O Blackboard, o H1, arregaçando aqui em eletro. Como é que entra aqui nessa atleta? Aí na sua direita um pouquinho. Pode retar, pode retar aí. Mas segue som no caveirão. Gente, pega o batatão aí, vem atrás aqui. Isso aí. Da montanha de Prigorod. O Blackboard, o H1. Ah, cara, aqui é muito útil, hein? Achou? Ok. Primeiro barraquinho. Aqui já. Você desceu aí, pra você ficar em mim? Desci. Você já tá lá já ou pegou? Eu peguei. Estou aqui no helicóptero. Pegou todos? Peguei. Cadê você? Gente, pega o batatão aí. Tem mais um aqui, me pegando. Você que tá atrás de mim, Cristela? O que é, amor? Eu tô ouvindo o dia 17, hein? Você tá de helicóptero, só é, amor? Eu tô de Little Bird. Eu sei que tá atrás de mim. É você que tá no Blackboard? É, ó. Eu segui no dia, cara, lá da frente, lá. Ah, porque não falou, Sué, porque era você? Eu troupei um barco de rio, hein? Quer descer aí, esse Blackboard, vindo na gana? Não, não, não. O que lá eu vou jogar no Little Bird. Eu não sei lá. Olha ele. Ligou o outro roubo, hein? Ah, vou lá. Ele tá estabilizando. Posso o Little Bird aqui, Sué, que aqui, nessa área aqui, ó. Rapidinho. Eu vou bater nele e vou jogar nele. É um corpo que foi nascer. Delas e senhores. Eu tô maluco irinho, ó, cara. Nossa, quase. Vamos seguir. Quando a gente não tocar três, a gente bate. Não, gente, não. Tô querendo fuzilar ele. Bem, gente. Bem que eu achei aqueles arrasantes familiar que você deu no blackboard lá na frente do farol. Tá fazendo a curvinha. Tá indo pra ilha do farol ele, ou pra ilha dos helicópteros. Corta aí pela montanha, sério. Parece que está se enganando. Ele tá voltando aqui, hein? Sim, é o da frente, é o da frente. Subiu, ele ficou ali porque só acho pra ele aqui. Senhoras e senhores, telespectadores aí do meu canal, assista esse show. Cadê o Natan mais do Bueno, hein, que não vem? É lá o que Natan? Venha Bueno, venha. Vem Bueno, derrubar esse L, se engano, o sué que tá do blackboard. Vigia aí. Soninche, tá indo pra Soninche. Tão vindo? Calma, eu tô aplicando dois milímetros. Tão filmando, velho. Quero gravar vocês dois derrubando ele. Suéco Soninche, em cima da montanha de Soninche. Tô vendo você, né? Tô indo atrás, velho. Tô indo atrás, velho. Tô indo atrás, velho. Tô indo atrás, velho. Tô indo atrás. Ele tá subindo, eu tô subindo também. Tô indo atrás. Então... Tô indo atrás. Tô indo atrás, velho. Tô indo atrás. Eu te Castle não mecanico, né? Éymphora, né? A gente vai pegar a altitude Estão vendo? Aumentar onde agora? 118, 101 P no alto Está descendo Já estamos aqui em tubo Estão descendo Descendo Já avistaram eles? Não Estão em tubo ainda Estão indo para o litoral de soniche Estão indo para o litoral? Sim Sim Agora Agora Perfecto Polana Polana agora Está em cima de Polana Está indo no sentido Estão vendo Estão vendo Estão vendo Ele é o da frente É esse aí Perto de vocês Atira Vai para o de trás Vai lá na frente Estão vendo Está vendo Ali embaixo da gente Está vendo Vai, vai, vai 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 do outro Do esquerdo Do esquerdo Vem 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 E vai Você está balançando Eu preciso Eu tenho que reiniciar Antes Eu tenho que reiniciar Aqui para a meia A gente vai derrubar ele Você está atirando em mim, Bueno? O voeiro tá maluco O voeiro rapaz É o da frente Não, é o da frente É o da frente Fica perto da gente Claro que tem que pegar o close todo né Vai voeiro lá da frente logo Vai voeiro Ele vai ter que desistir uma hora né Krasma Stav Krasma Stav Krasma Stav No aeroporto Krasma Stav Isso é Nossa velho Era pra sair Não tá aqui agora Calma ai Eu vou virar, calma ai Não, pica, 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 pica Tá Se ele pausar eu pego ele Calma ai, calma ai Para ai Para ai, malandragem Sobe no meu caseto, não sei com você Tá ok, ok, pode ficar na sua, vou monta ai Aí mano, aí mano Pra malandragem sem autorização pra voar no nosso espaço aéreo Aí, aí ó Para, para Para, para Acertou? Um pouco mais Um pouco mais pra direita Vai pra direita um pouco Isso, vai mais, vai mais, vai mais, vai Tenta manter mais isso Tenta manter a distância de viés Vou reiniciar o circuito daqui 15 minutos, hein Pra não ser, eu não sei Falta meia hora, Sué O meu tá onze e meia aqui Não, meia hora Não pode reiniciar no automático no Castelo Se não vai iniciar o bater Tem que ser Eu te reiniciar Você é o de trás ou da frente com o Castelo? Ou de cima, ele Ele é o de cima Atrás, Buena Atrás, Buena Atrás, Buena Atrás de vocês, ele Qual deles? De baixo? É o de cima, Buena Atrás Boa Acertou legal Boa Matou Pegou Boa É o Jack Sparrow Her,Bear Mais uma missão concluída Uhuuu Mais uma missão concluída Nossa, tu errei com ele Ela é vacilante, vai andar atrás do sapão Vamos ver o loosh Uhuuu Vai la onde caiu Uma missão concluída Ae galera do Esquadrão Gamer Ae Jack Fonda Ah deixa eu ver Mais ou menos eu sei Eu não sei onde ele caiu não Deixa eu ver se eu encontro o corpo dele De cima aqui Deve ter caido antes né Aqui achei E seis Quatro um pack Agora em comemoração Essa Essa missão concluída Vamos fazer um show aéreo Eita Posso? Isso ai posso? Nossa Não É bonitinho Quem jogou a fumaça ai? Hehehe Espera remissar por aqui mesmo Adão Oi? Vai esperar remissar por aqui mesmo? É É É É É É É Deixa dentro dele Porque ai Porque ai Eu acho que não tem bala no janeiro Coitado Mas o cara tomou um balaço bem da cara Foi bonita Foi bonita essa Foi bonita essa Essa ai Essa ai ó Essa ai ó Aqui ó Pressão tudo certinho Pressão tudo certinho Sintam Sintam na veia ai o que é um triplo look Chega que não vai dar mais não Vai dar mais não Vai dar mais não Vai dar mais não Ae Vamos pausar agora Ei Não Seu lazareano Ha 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 Saí na hora cara Hahahaha Não mano Foi na verdade Era do lado Posso usar aqui em primeira pessoa. Seu recuo vem para 128.020, a gente está aqui. Já que eu revistei, eu vou montar, já moro. Eu vou montar, já moro. Valeu galera, um abraço.